É sempre lindo andar na cidade de São Paulo O clima engana, a vida é grana em São Paulo A japonesa loura, nordestina, moura de São Paulo Catinhas punk, um jeito yankee de São Paulo Na grande cidade me realizar, morando num BNH Na periferia, a fábrica escurece o dia Como é se incomodar, com a fauna urbana de São Paulo De São Paulo Partais baratas, ratos na rota de São Paulo De São Paulo E pra você, criança, muita diversão Em São Paulo Em São Paulo Tomar um banho no Tietê ou ver TV Na grande cidade me realizar, morando num BNH Na periferia, a fábrica escurece o dia Chora menino, freguesia do ó Carandino, Mantaqui Ali Vila Sônia, Vila Ema, Vila Alpina Vila Carrão, Morumbi Mari Puta Dantiga, Moe Mirim Praz, praz Melim Bom retiro Barra funda Remelino Matarazzo Moca Penhal Ata Certa Macuara Pirituba Tucurubi Tatu Aperta Quebrada Rotina Num fim de semana Em São Paulo Em São Paulo Lavar o carro Comendo churro É bom pra burro Um ponto de partida Pra subir a vida Em São Paulo Terraço, Itália, Jaraguá Via do Corocha E a grande cidade me realizar Morando no VNH Na periferia A fábrica escurece o dia Na periferia Na periferia A fábrica escurece o dia �ando nevedo ONA periferia Redveil É bom praін É bom prazer A CIDADE NO BRASIL